Graças a Deus, bendito, enaltecido, engrandecido seja o Senhor. Deus maravilhoso, Deus de amor e compaixão, Senhor da glória, estamos aqui, ó Pai, pedindo, pedindo, rogando, clamando a Tua manifestação, Teu poder, Teu braço estendido, ó Pai, em prol das nossas vidas, nessa madrugada. Sim, nessa madrugada nós clamamos a Ti, nós pedimos a Ti, nós rogamos a Ti, o Teu agir, a Tua manifestação, o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção, neste momento, Pai, visita cada vida, Pai, visita cada pessoa, Deus, sim, a Tua palavra nos dare este respaldo, ela nos abre esse leque que nós podemos pedir sim, nós podemos clamar sim, está lá, em diversas passagens bíblicas, cita aqui uma, Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8, o Senhor diz, pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate abrisse-lhe-á, e nós estamos aqui, Jesus, pedindo, buscando, batendo, ó Pai, porque sabemos, temos a certeza de que em Ti nós podemos obter as respostas que tanto nós necessitamos, porque tudo vem de Ti, tudo é Teu, tudo é para a Tua glória, nos relata, nos afirma, o salmista no Salmo 24, verso 1, ele é bem contundente em suas palavras, ele diz, ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, os seus moradores, e tudo que nela se contém, tudo pertence a Ti, tudo vem de Ti, então nós estamos aqui, ó Pai, pedindo a Ti, rogando a Ti porque Tu és o dono de tudo, Tu és o dono de tudo, ó Pai, então Senhor amado, olha para cada um de nós nesse momento, né, cada pessoa que com fé e esperança, ó Pai, busquem-te respostas, ó Pai, quem sabe existem pessoas aqui que bateram em diversas portas, procuraram as mais inúmeras pessoas, buscando respostas para a sua vida, ó Pai, buscando ajuda para uma situação, ó Pai, que não é agradável, mas elas pensavam que ao buscar essas pessoas, elas encontrariam, ó Pai, o que elas tanto buscavam, mas algumas, ó Pai, foram decepcionadas, viraram as costas para elas, ó Pai, a abandonaram e elas se encontram agora, ó Pai, se sentindo abandonado, ó Pai, Ei, Jesus, ó sentimento ruim, se sentir abandonado, principalmente por parte daquelas pessoas em que se tanto acreditava, em que se confiava tanto, em que se tinha uma certa expectativa e perspectiva e esperança, e foram essas, ó Pai, que deram um golpe nesta pessoa, uma pancada, que agora ela estar, ó Pai, aí, no chão, sentida, por essa situação que não foi agradável, não foi boa, não foi satisfatória, ó Pai, e ela estará aqui nesse momento, Pai, clamando a Ti, porque ela confia que o Senhor jamais a abandonará, o Senhor jamais irá decepcioná-la. Sua palavra nos afirma lá no Salmo 27, verso 10, onde o salmista diz, olha, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá, ó Jesus. O salmista viu em ti a esperança, ele tinha certeza, confiança, de que se o mundo dele desabasse, não tivesse mais ninguém ao seu lado, ninguém mais em seu favor, ele poderia contar com a mão do Senhor. A mão que salva, a mão que liberta, a mão que restaura, a mão que levanta, a mão que põe de pé, que são as Tuas mãos, ó Pai. Essas mãos que foram rasgadas lá na cruz do Calvário, derramaram gotas de sangue, deixaram o sangue jorrar para nos salvar, para nos libertar, para nos restaurar, para nos transformar, para grandes bênçãos em nossa vida, proporcionar, ó Pai, essas mãos continuam abertas, ó Deus, em nossa direção, em nosso favor. E é buscando as Tuas mãos, ó Pai, que nós estamos aqui. A mão da bênção, a mão do milagre, a mão da salvação, a mão da restauração, a mão da modificação, a mão que promove milagres e bênçãos. E a Tua Palavra estará aí, ó Pai, recheada com as mais inúmeras informações dos Teus feitos, do Teu poder, ó Pai, no passado, curando vidas, restaurando vidas, famílias, pessoas, libertando. Estará aí a Tua mão, ó Pai. Estará aí a demonstração da Tua Palavra. Estará lá afirmando e reafirmando que Tu és o mesmo Deus que opera, que realiza, que concretiza, que forma, que estabelece, que grandes maravilhas continua a fazer e a realizar. Então, assim como o Senhor operou no passado, assim como o Senhor realizou no passado, vem realizar no dia de hoje, ó Pai. Porque o Senhor é o mesmo do passado. Sim, a Tua Palavra nos afirma lá no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, assim como o Senhor fez no passado, como o Senhor operou no passado, como o Senhor realizou no passado, Tu continuas a promover, a fazer, a realizar hoje no presente. Nós estamos aqui, Senhor, nessa madrugada, a pedir a Ti, a aclamar a Ti, a rogar a Ti, a suplicar a Ti o Teu agir, o Teu poder, a Tua manifestação, que o Senhor venha fazer os milagres que o Senhor fez no passado, fazer hoje nas nossas vidas. Clamamos a Ti, ó Pai. Olhamos para a nossa realidade hoje e não vemos perspectivas pelos olhos humanos. Mas aí é onde nós abrimos os olhos da fé. Tem que acreditar que é possível através da fé. Por isso nós estamos a orar. Por isso nós estamos a aclamar. Por isso nós estamos a suplicar. O Teu agir e o Teu manifestar. Então vem, Espírito Santo de Deus, e promove um milagre na vida desta pessoa, Pai. Que com fé, esperança, alegria, satisfação, busque em Ti, ó Pai, a manifestação do Teu poder, da Tua graça, do Teu milagre na vida dela, na família dela, nos projetos dela. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, e faz. Vem, Espírito Santo de Deus, e promove nessa madrugada. Ou nesse horário, Pai, que essa pessoa estará acompanhar este áudio de oração. Não sei qual o horário que ela está vendo este vídeo, Pai, esta oração. Mas ela está clamando a Ti, buscando em Ti. Graças a Deus, Pai. Clamamos a Ti, Senhor. Buscamos em Ti. Esperamos em Ti. Porque a nossa esperança está em Ti, Senhor. Nos visita, Pai. Nos visita, Senhor, nessa madrugada, nesse horário. Que essa pessoa está vendo este áudio de oração, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. E realiza, promove, abençoa, Deus, a cada um de nós, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, tenhas compaixão, compaixão, compaixão dos nossos corações. A nossa vida, Pai. Olha para nós. Olha para cada um de nós, Pai bendito, bendito e maravilhoso. Ó, Deus, clamamos a Ti, Senhor. Pedimos a Ti, Pai. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó, Jesus amado. Tu és bom, Tu és bom. Tu és maravilhoso. Tu és poderoso. Faz um milagre em nossas vidas hoje, Pai. Milagre urgente, ó Pai. Estamos a pedir, a clamar, a suplicar, ó Pai. O Teu favor, o Teu amor, a Tua vontade. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito do amor. Vem, Espírito da compaixão. Vem, Espírito da misericórdia. Vem, Espírito Santo de Deus. Ó, Jesus. Ó, Deus eterno e maravilhoso. Tenhas compaixão das nossas vidas, ó Deus. Nos visita, Pai. Jesus. Estamos aqui, Jesus. Ó, Senhor amado. Tu és bom. Ó, Jesus. Abençoa esta vida, Pai. Abençoa esta pessoa, Senhor. Ó, Pai, vem de encontro a vida dela. E muda o seu viver. Muda a sua história hoje, Jesus. Clamamos a Ti, ó Pai. Clamamos a Ti, crendo e confiando no Teu agir. Tudo isso nós te pedimos. E pela fé. Pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tchau. Tchau.